e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz vamos refletir sobre o livro Nosso Lar produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes é com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos o nosso estudo a nossa meditação nos ensinamentos contidos na obra Nosso Lar ditado pelo espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá amigos da Rádio Rio de Janeiro vamos continuar o nosso estudo nós estamos no capítulo oito organização de serviços no programa passado nós conversamos sobre a impressão que o André Luiz está tendo já que ele saiu da enfermaria já está passeando na colônia que ele está tendo é ao ver o anda o a sociedade de nosso lar vamos assim dizer ele se encanta né ele já tinha falado sobre isso que tudo é muito bonito tudo é muito enfeitado os parques as casas todas são floridas e ele também se impressionou bastante com a tranquilidade espiritual do lugar a gente comentou sobre o cuidado que todos devemos ter onde estivermos porque vai depender de nós a harmonia espiritual do lugar em que estivermos pelo menos não sejamos aqueles que atrapalhemos o ambiente em que estejamos né que os outros não façam mas não importa como dizia Paulo a cada um segundo a sua administração se nós já sabemos que de nós depende a harmonia de algum lugar a tranquilidade de algum lugar que nós façamos a nossa parte mesmo que aquele que conviva com a gente não consiga fazê-lo então nós vamos nós só lemos o começo do parágrafo 2 isso exatamente no final do sete o marco leu verdade o marco quis fizemos uma comparação com do ensinamento dado André Luiz de desejar e merecer com Paulo né no deserto lá começando a sua luta isso então é vamos ler de novo o parágrafo primeiro porque nós só lemos uma linha do parágrafo segundo para dar uma coerência decorridas algumas semanas de tratamento ativo saí pela primeira vez em companhia de Lízias impressionou-me o espetáculo das ruas vastas avenidas e enfeitadas de árvores frondosas ar puro atmosfera de profunda tranquilidade espiritual porque ele estava no umbral a gente não pode esquecer que foram oito anos nas trevas quer dizer na escuridão no desespero no grito na blasfêmia porque aqueles que habitavam o umbral com ele eram espíritos desequilibrados revoltados porque o umbral como o inferno como o céu não é criação de Deus é criação nossa é a exteriorização do que sentimos do que pensamos então é a gente pode fazer uma comparação duas casas exatamente iguais a gente coloca uma família religiosa morando numa e uma família que não tem religião nenhuma e que tem um comportamento desregrado na outra a gente se comparar as duas duas casas vizinha na mesma rua no mesmo bairro na mesma cidade no mesmo país vai ter ou não vai ter diferença de uma casa para outra com certeza então o universo é a casa de Deus mas dependendo de quem more de quem habite aquela localização vai ser o reflexo das pessoas que lá habitam então o umbral que o André Luiz viveu né durante quase oito anos é bem diferente da colônia porque porque quem habita o umbral são espíritos revoltados são espíritos desobedientes são espíritos ainda com muita raiva é isso que você está falando bem desequilibrados desequilibrados está no capítulo 3 exatamente no capítulo 3 do evangelho segundo o espiritismo em que Kardec coloca no capítulo há muitas moradas na casa de meu pai Kardec coloca os diferentes estados da alma na erraticidade e ele diz assim no item 2 a casa do pai é o universo então tudo é casa do pai tudo é morada na casa do pai o vale dos suicídios é morada na casa do pai o umbral é o morada da casa do pai as trevas é morada da casa do pai o nosso lar tudo é morada da casa do pai porém ele continua as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos é isso que você falou então dependendo do adiantamento nós lemos citamos já duas vezes em programas anteriores o livro libertação no capítulo 4 no seu capítulo 4 intitulado a cidade estranha que é uma condensação inferior ali de matéria né totalmente diferente do nosso lar que nós estamos vendo aqui ar puro atmosfera de profunda tranquilidade espiritual você vai lá para a serra da canastra na nascente do rio seu francisco aquele ar puro ou você vai numa praia né aquela praia bonita aquelas ondas né maravilha não tem beleza maior do que aquilo ali mas dependendo do grupo que tiver lá dependendo do grupo que tiver lá a situação complica não é o caso aqui do nosso lar porque nós lemos no início do estudo da obra é que ao lhes explicando André Luiz que é o compromisso dos habitantes do nosso lar do pensamento no bem do trabalho no bem para que se mantenha essa harmonia que a gente está vendo aqui não é isso então vamos continuar não havia porém qualquer sinal de inércia ou de ociosidade porque as vias públicas estavam repletas né e aqui a gente entra né e o André Luiz vai desconstruindo pra nós a ideia que a gente tem de céu há muito tempo há muito tempo a gente achava que céu era nuvenzinha branca e a gente sentado escutando o anjinho tocar a harpa ou comendo uva e para alguns também era a noção de que desencarnou vamos dormir vamos descansar e a gente como é que a gente pôde se enganar tanto com isso né eu fico pensando meu Deus é o nosso interesse pessoal falando mais alto como a gente é um espírito inferior espírito inferior não gosta de trabalhar a gente já começou inventando que depois que a gente morresse ou a gente fica comendo uva ou dorme ou não faz nada o importante é isso não fazer nada só que a gente se esquece que no evangelho de nosso senhor Jesus Cristo em João capítulo 5 de 17 a 30 Jesus né é João vai relatar que quando Jesus esteve em Jerusalém ele curou um paralítico e ele no dia de sábado e ele falou para esse paralítico pega teu leito e anda e esse paralítico andou e aí os judeus né os fariseus caíram em cima de Jesus mas hoje é sábado e sábado Moisés proibiu que se trabalhasse qual é a resposta de Jesus meu pai trabalha até agora e eu também então essa história de que a gente vai desencarnar e vai ficar na ociosidade é mentira mentira inventada por nós por nós em outras encarnações com certeza a nós fomos nós militamos em todas as religiões do planeta podem ter certeza disso a gente já já militou a gente já foi budista taoísta hinduísta católico evangélico anarquista ateu desocupado a gente já foi de tudo meu Deus do céu nessa né Deus nos dá chance ele quer que a gente cresça essa ele quer que a gente melhore então essa ilusão de céu só porque essa ilusão de céu que você antes que a gente adiantar você falou do céu no livro justiça divina o Emmanuel coloca assim tem o título chava da página é céu exatamente isso o livro justiça divina gente é um comentário sobre as lições contidas no livro céu e inferno e o Emmanuel coloca assim aflitivo e longa tem sido a nossa viagem multimilenária multimilenária através das reencarnações a fim de que venhamos a entender o conceito de céu agora que nós estamos entendendo isso nós aqui né realmente como é apesar de Jesus já ter falado Jesus já ter falado exatamente meu pai trabalha todos os dias e eu também mas como diz doutor Bezerra e Jesus está morto na obra dramas da obsessão a nossa preguiça a nossa inércia mental é complicada nossa preguiça mental é fogo aí ele continua no final da página assim de existência em existência aprendemos hoje que a vida se espraia triunfante em todos os domínios universais do sem fim que a matéria assume estados diversos ao que ele vai falar de fluidez e condensação que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico e que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que por isso o céu em essência é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um e é por esse motivo que Allan Kardec responde Allan Kardec pergunta e responde né a obra é só inferno também nessa imensidade limitada onde está o céu Kardec pergunta e ele mesmo responde em toda parte nenhum contorno lhe traça limites os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho que as virtudes franqueiam os vícios interditam e Jesus completa o reino de céu está dentro o reino dos céus reino de deuses está dentro de vós isso é por isso que o nosso lar não tem não tem ociosidade então a gente vê que é os anjos os espíritos superiores eles trabalham o tempo todo com certeza eles têm uma visão muito diferente do trabalho eles já sentem o trabalho um prazer não é e eles não descansam nunca a gente estudando a doutrina espírita a gente vê que o descanso para o espírito superior é trocar de tarefa mas ele não para nunca até aqui em nosso lar daqui a pouco mais na frente a gente vai ver que o governador de nosso lar ele não tira férias nunca ele trabalha ele é o que mais trabalha na colônia e como é que ele descansa trocando de tarefa ele fica com certeza ele trabalha é num departamento no durante uma época no outro departamento em outra época vai resolver problema não é na união divina ou no outro departamento esclarecimento ele só tá trocando de tarefa então como os espíritos nos ensinam que é na pergunta eu acho porque kardec vai estudar sobre uma lei divina que é a lei do trabalho no capítulo 3 na pergunta 674 kardec perguntou os espíritos a necessidade do trabalho é uma lei da natureza aí responde os espíritos responderam o trabalho é uma lei natural por isso é uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e prazeres e na 675 é a famosa pergunta em que a gente né já essa eu já decorei deve-se entender por trabalho somente as ocupações materiais então trabalho é varrer casa é dirigir ônibus é também é ser engenheiro é só isso não o espírito também trabalha assim como corpo toda ocupação útil é trabalho então no mundo espiritual porque foi o que jesus disse jesus não é um espírito ele desencarnou e ele continua no mundo espiritual e espírito trabalhando o tempo todo porque ele falou se deus trabalha todos os dias eu também e nós vamos ficar nós que precisamos evoluir porque o trabalho vai nos ajudar a evoluir nem que seja a parte intelectual porque quando você trabalha sempre tem uma novidade mesmo daquilo que você já tá é tarimbado de fazer mas cada dia apresenta uma novidade não é alguém te comenta alguma coisa uma novidade que surgiu nas pesquisas em algum sempre então o trabalho é o meio que o espírito encarnado ou desencarnado tem pra evoluir é e no livro próprio andré luiz no livro irmãos unidos é um livro que não é muito conhecido mas é muito bom de livrinho é fininho irmãos unidos o próprio andré luiz fala no capítulo 13 desse livro a hora vazia ele diz assim quando as mãos repousam a mente é defrontada pelo problema da hora vazia se você procura integração com o divino mestre aprenda a utilizá-la aí no final da página ele diz assim não vou ler a página toda mas no final ele diz assim fique-se a atenção em tudo que seja útil e nobre bom e belo e não se desvie porque no repouso dos braços quando chega o problema da hora vazia os semeadores do mal encontram larga oportunidade ao plantio da discórdia e da incompreensão junto do qual você imperceptivelmente imperceptivelmente gente sem percebermos a gente não percebe começará perdendo o tempo complicando as próprias lutas e sombreando o caminho terrestre para depois perder inutilmente a própria vida nós não encarnamos gente para sofrer mas não encarnamos para lutar o bom combate tem que ser feito paulo fez e nós né o vaso escolhido do mestre fez e nós então é inutilidade da própria vida é o que ele fala então é muito importante a gente observar essa questão da hora vazia porque todos nós já temos todos nós e aí é que é o problema né por isso que os espíritos dizem aqui que a ocupação útil é trabalho porque se você ficar impossibilitado de trabalhar mas a sua mente pode trabalhar no bem você pode orar é trabalho você é tetraplégico não tem movimento dos braços e das pernas mas você pode trabalhar a conversação os espíritos dizem né que a conversa edificante é trabalho você vê um filme que vai te trazer é assim material para você meditar um filme lógico um filme que seja com teor de instrução de elevação algum ensinamento moral isso é trabalho você tá ali mas a partir daquele ensinamento daquele filme eu até hoje eu me recordo que na adolescência eu vi um pela primeira vez o filme anne frank e eu nunca me esqueci desse filme uma um uma filmagem americana eu acho que é uma das mais famosas que a menina é lá como todos sabem né anne frank foi uma refugiada judia que viveu num sótão de uma casa na holanda em amsterdã ela viveu lá durante a segunda guerra mundial e até hoje eu lembro quando ela no final do filme que eles são alguém delatou o esconderijo deles da família né da família da anne frank e da família de um de uns meus amigos ela olha para o céu e diz apesar de tudo eu ainda acredito na bondade do ser humano até hoje eu lembro dessa frase e porque existem filmes que fazem com que você medite isso também é trabalho assim porque a gente vai ver aqui em nosso lar que existem momento que eles estão nas tarefas mas tem momento que eles vão ver é assistir uma música lá no campo da música tem o campo da música onde eles escutando as músicas mais elevadas eles estão trabalhando porque eles estão se movimentando porque o pior de tudo como o marco falou é a hora vazia é você não fazer nada então que você que a gente aprenda que trabalho é toda ocupação útil mesmo que você não tenha um trabalho remunerado como se diz né remunerado materialmente que você possa que a gente possa a com a aprender a fazer coisas úteis a pensar no bem orar tira o minuto que você tá orando ali você tá trabalhando então pra gente é resumir aqui o que a gente colocou essa o andré luiz mostrando essa realidade pra nós de nosso lar ele nos ele está mostrando pra gente que a nossa concepção de céu ela está equivocada só lembrando mais uma vez que nós enquanto espíritos imortais que somos que vivenciamos outras religiões em outras encarnações nós inventamos esse céu aí de prazer esse prazer que é um prazer equivocado que é o prazer de não fazer nada isso aí pelo nosso provavelmente pelo nosso interesse pessoal então andré luiz está mostrando pra gente também uma outra coisa como a natureza não dá salto não é nós na nossa evolução é um degrau de cada vez pra que a gente não ficasse perdido no mundo espiritual após a nossa desencarnação os espíritos superiores eles criam essas colônias pra que a gente possa se readaptar já que nós somos inferiores e quando nós desencarnamos a gente vai ter fome a gente vai ter sede a gente vai ter necessidades não é até a gente realmente entender que já está num outro tipo de vibração de matéria vai custar um pouco então as colônias elas são na realidade a misericórdia de deus pra todos nós então na pista que você está falando na pergunta 234 é kardec explica os espíritos disseram a kardec que no mundo espiritual viviam em vivem em espécies e os espíritos vivem em espécies de acampamentos de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade estando sempre um pouco penoso estado sempre um pouco penoso então é a colônia é 234 de o livro dos espíritos é o estado penoso no sentido de que o trabalho é necessário aqui não há ociosidade e nem inércia esse detalhe que nós estamos nos atendo muito a esse detalhe porque ele é muito importante para o nosso raciocínio enquanto enquanto falamos de desencarnação e porque aquela ociosidade aquele céu beatífico aquilo não pode mais fazer parte do nosso vocabulário não tem mais como dizer isso então é o trabalho é aquilo que nós falamos anteriormente em alguns programas a lápide que está lá no cemitério descansa em paz muitas vezes não é verdade eu acho que a maioria a maioria não é né porque quem de nós vai sair da encarnação se você está em paz com a consciência você está trabalhando então se você está descansando forçosamente você não está em paz com a consciência porque você está em tratamento é o André Luiz aqui ele já está trabalhando quando ele chega na enfermaria lembremos que ele já ouviu a música a hora do Ângelos né às seis horas da tarde e que tem a hora consagrada a Maria e ele já quer saber onde é quer saber que ele está debilitado ele acabou de sair de uma zona tenebrosa ele está cansado está debilitado precisa de tratamento mas ele quer ir ver quer ir ver ele vai ver quer dizer é o interesse né e falando de trabalho porque aqui nós estamos falando de uma colônia é da periferia do umbral nós vamos ver esse detalhe depois também na periferia de umbral e nós estamos falando de uma colônia não tão superior assim apesar da beleza que nós vamos ver que ela possui mas nem colônia superiores também nós temos trabalho e muito é que é incompreensível para nós no livro Renúncia se eu achar aqui vamos lá no livro Renúncia também ditado pelo Espírito Emmanuel é a gente tem o relato dele dizendo o seguinte ó onde mora o personagem principal Alcione dizendo que lá obedecem os trabalhos obedecem a objetivos santificados num trabalho de natureza superior inacessível a compreensão dos terrícolas relato dele aqui direitinho então há trabalhos incessantes sim e ela personagem principal Alcione ela trabalha no sentido de trazer para a terra harmonia na questão da música da arte ela está estudando está estudando isso então há trabalhos e mais intensos ainda em planos mais superiores mas que a gente nem imagina quais sejam nem imagina quais sejam ainda então que nós pensemos sempre nisso na questão da aversão à ociosidade muito obrigado por mais uma atenção estamos terminando aqui mais um programa não andamos muito no capítulo 8 mas é assim mesmo a gente precisa estudar e que muito obrigado pela paciência de nos ouvirem que Jesus continue nos abençoando se Deus permite e até o próximo um abraço a todos que Deus abençoe os vossos lares até a próxima A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz Produção e Apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Estudo das Obras de André Luiz 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 Estudo das Obras de André Luiz